Subscribe, motherfucker! Será que a maldição do Overdime terminou ou não? Infelizmente não! A eterna maldição! O que acontece? Quando metes um tomate no microondas, o outro fica preso! Eu não acabei de ler isto! Bem, é verdade é que vamos na quinta ronda! Eu não acabei de ler isto! Bem, o que vale é que não vai haver aqui muita coisa para dizer para já! A equipa dos Ivalchinhas a pôr algum gelo! Nesta partida! E vai continuando a produzir pelo fora! Calma BHT! É só um bocadinho de gelo aqui nesta partida! E agora, quantas SG's pessoal? Contem lá as SG's dos BBR! 4! 4 SG's! E olha, Nate nas pés de Fallen! Fer! A sair a 12 de HP! Lá vai ele a salta! Parece um coelhinho! Tirem-me daqui! Mas agora repara! Ao mesmo tempo que os BBR têm 4 SG's! É verdade! Fer fica batido! Felizmente é o único jogador da K, mas búmitos! Ok! Tenho MP9! Vou jogar de acordo com a arma que eu tenho! Já sabem! Está a FK! Está a 12 de HP! Meus amigos! Conseguiram aquilo! É óbvio! E é bem! Você faz o seguinte! Não ter tão quente na final como até à final! Exatamente! Um caminho até à final! Estou de verguilha aberta! Não vamos perguntar o porquê! Não sei se é o melhor momento para filmar a equipa de usar a pancada! Jamie time! Jamie time! Jamie time! Assim eu compreendo! Mas é assim! Também é a linha já no meme! Aquele abraço! Já vos deu um abraço! Se quer fechar isto! Não! Foi bom! Vai ser MPP! E agora vai sair aqui a... A Smoke para a NAF poder progredir! É! Vamos lá ver! Opa! Já viu ali! Olá! Pronto! Viu ali o Kukuruto! Não acertou o tiro! E pronto! Os Astralis foram dando aqui o revés e ao 815! É! Muito azar para NAF! Não é? É! Entretanto tem duas! E... Conseguem agora aqui a entre sobre o Serk? O Serk que já tem galvanizado aqui bem a sua... Ok! 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 Sem se mostrar não é? É uma maneira! É uma ideia! É uma ideia! A atacar o Nuco começam mais uma vez da melhor maneira! Exatamente! Qual é que será a melhor maneira de entrar em Nuco se não vencer logo a atacar! Serk é com um papel muito, muito importante! Mas eu muito sinceramente não sei se... Houve um jogador da equipa 200 que eu penso que acaba por cair no corrimão e acaba por dar aquilo praticamente de bola! Aliás, 1 para 5 para Coldzir já apareceu também neste... Scoreboard e... Briz sozinho! Sim, mas tendo em conta que a equipa dos Evil Genius não fez um full exiguto para aquele bomb site B, acabou por mostrar demasiado para a contestação dos CTs! Assumou cara a primeira metálica, a bomba... Ui, ui, ui... Olha, mexe de 1 para 5 de Brizzy! Olha, 1 para 5 de Brizzy! 10 segundos, 1 para 1! Bomba plantada no meio da praça! Ele pensa que o último jogador está nas escadas! Brizzy, de costas para a zona da porta, é lá que se encontra... Tira o Brizzy! Nossa Senhora! Ai meu Deus! Bem, o Nick manda facadas... Isso, isso! Manda facadas no ar! Respira fundo! Petija de oxigênio! 1 para 5! Meu Deus do céu! É! Já vai no 1! Já vai no 1! Já vai no 1! E... Lá está! Face! Precisa deste pessoal! Ah, sem dúvida! Sem dúvida! E olha, Ethan já vai dando ali o cara é boa! Vai levando também! Início de ronda! Ainda Glaive tenta surpreender... Mas isto vai ser assim o ganho! É como é jogado o Rubi e outros... E sem entrar para a má pool competitiva. Entrando para já Kenny, naquele novo ângulo para o bombsite, ali em cima do caminhão, leva para já uma primeira, e vai ser mesmo precisa, uma smoke, a tapar este ângulo. Porque repara a facilidade com que o Kenny da AWP... Trabalha para um lado e para o outro. Tem que haver ali uma smoke a tapar, quase obrigatória aquela smoke. É. E entretanto esta caixa também abre ali mais alguma possibilidade. Ainda não vimos... Aquele buço... Ui... Kenny! Esse! Nossa Senhora! Fallen contra Simple. Atenção que as HPs são muito curtinhas. Simple tem desvantagem porque tem AW. Mas há uma smoke e duas flashes em Simple. Ele pode smokear a bomba, toca afasta, espera pela reação de Fallen e aparece com essa skill. Uma arriscada de 30 de HP. Um tirinho que seja na smoke, um pique rápido. Olha! Ele falhou! Nossa Senhora! Fallen mete aqui o 1 para 1, a pica do timing certo. Deu tudo, não é? Mas ele tem que disparar muito rápido. Não é aquela circunstância da AW do... Dá-me lá a headshot... ... do Gandalf. E claro, dentro do bombsite de NAF. Pega na cara da AWP. Vai picar para a esquerda. Não vai a tempo. Acaba por não se faltar. Mas na zona da chegada do Twist agora a levar dois jogadores. Glaive sozinho. Mas a bomba está para Elis. A Monotov é boa. Elis não tem spam. Vai ter que ser na lei da bala. Tem que ser na lei do headshot. Mas Elis! Leva o primeiro! O segundo! Elis! Aparece na partida! Cola! Meta! Ronda! O Elis! Não tinha feito nenhum aquilo. Mas quando aparece, Elis... Brilha! E de que maneira? Exatamente. Elis a levar esta ronda para casa. 0-5 agora sim a aparecer com 3-5 apenas uma ronda. E Elis a fazer aquilo que era necessário. No 1 para 3 a conseguir levar aqui com um spray control amazing. Tens um jogador com dinheiro e ele opta por comprar uma WP colete e stuff em vez de dropar nem bolas para Sanji. É verdade. Olha, joga nem pesado que eu vou levar uma segunda WP. É verdade. E como é que tu ganhas uma bola com o Sanji? Como é que tu chegas a uma final de um Major com o Sanji? E como é que tu quicas os links e não ganhas LPC? Pronto, ok. E com isto? Eu não sei. Era uma pergunta para o pessoal responder. Mas tinha que ser feito. E com isto? Uma pergunta esposzinha. Não sei. Mas tinha que ser feito. E com isto? Uma pergunta esposzinha. Mas tinha que ser feito. Porquê? Meu Deus do céu. Isto é Silver Elite Massa. Tudo o que tiver neste lado é o melhor. É o melhor do mundo. Tudo. Atenção-se pelos novos vídeos do YouTube do recente Cache. Espero que o Zorlac acrescente uma componente de jardinagem finalmente. Tendo em conta que o mapa tem muita verdura. Pode ser que assim não adormeça a ver o vídeo. Tecnicamente o Zorlac pode fazer jardinagem para relaxar. Ele agora com a nova filha vai precisar dos muitos entes. Alta, pá. Não chateia muito o homem quando o homem voltar a streamar. Dem CHITEI". Dê-lhe um desconto. E dê-lhes parabéns. Quando o homem voltar a streamar daí FROM 10 segundos. Nós porquê t detoxes 세�ريANO que é que vai fazer a primeira rotação. Porque se teens do fora a se moca de quem é que vai fazer a primeira rotação. Se foram do fora a fazer a primeira rotação quem é que é tu segundo a fazer a rotação. Essas pequenas coisas assim têm essas transformadoras. É muito difícil jogar este mapa. E o G2 vão jogar muito na base da mix da comunicação... Um váramos pelo de war. Vai novamente comprar, exatamente. Já vemos aqui a Acapas e SG's a montes. A verdade é que a economia deles não está nada, nada famosa e a equipa dos jogadores... Lá está, lá está. A Acapas pode fazer a diferença da AWP, 1 para 2. Ele largava a AWP e tentava jogar com uma rifle. Repara, pós-pelante é bom para ele. Pós-pelante é bom para ele, joga para a Xuxa. Tempo, pode brincar aqui. E a AWP é bom para a pique sem... Mas tem que sair dali, tem que sair dali e tem que largar a AWP. Bem inteligente, inteligente. Ah, esta smoke vai complicar muito. Vamos ver aqui a movimentação da X-Power. Ele vai mostrar o seu posicionamento. Ele vai fazer barulho e a X-Power vai embora. Ele mata o primeiro, vai puxar. Está grande, Jamie e 1 para 3. Astralis, ganharam a ronda. Muito bem, Astralis, pá. Astralis, a puta ronda. Bem, a Blast não está comprada, dizia o outro. Ai, meu Deus do céu. Com esta chegada aos twitters, há uma casa a arder. Bem, agora é que o pessoal do twitter se vai passar. Aquele full time job do twitterzinho. Vamos embora. E a tenda, Jamie. 07. Não há problema. Publicações mil, 9715. Vamos embora, mapinha. É para seguir, é para seguir. Arroba rtp arena. Olha, era uma imagenzinha ali. Estava, estava. Uma imagem, uma boa imagem. Perdemos a Sara. Já foi. Já se enfiou, já se foi embora. Bem, já fizemos aqui o nosso serviço público. Agora é a vez de falarmos do jogo. O segundo mapa vai ser Vertigo. Evil Genius contra Phase. O primeiro mapa caiu a favor da equipa dos Evil Genius. Foi a pique, mas Phase foi nuke. Mas num jogo que acabou por cair muito na questão.